Segundo, procurar quem já fez, porque essa troca de experiências é muito importante, não só para quem vai começar a fazer, mas para quem está fazendo também. Em 11 anos, Belo Horizonte reciclou quase 1 milhão de toneladas de entulho. Isso seria suficiente para construir 70 mil casas populares, ou 3.300 prédios de 4 andares. Com esse entulho todo, seria possível oferecer com sobras a base para o asfaltamento de 137 quilômetros de pistas. Do ponto de vista financeiro, desde que o programa de reciclagem do entulho começou a funcionar, a gente já contabilizou economias da ordem de 10 milhões de reais em cerca de 11 anos de funcionamento do programa como um todo. Isso representa aí uma economia de cerca de 941 mil reais por ano, a Prefeitura de Belo Horizonte, pelo simples fato de utilizar esse material reciclado nas suas obras públicas. Obras como esse galpão, usado para estocar pneus velhos. Toda a construção foi feita com blocos de entulho reciclado. Quanto de entulho reciclado tem aqui nesse galpão? Bom, a começar pelas paredes, pela alvenaria, são 1.600 blocos construídos com entulho reciclado. Com boa resolução. Isso aqui é resistente? É resistente. Passou em todos os testes de resistência e aplicabilidade do material. E não só os blocos, mas também o piso do galpão, são 200 metros quadrados, e toda a parte referente às estruturas de apoio dos pilares dos telhados, também foi construído com agregado reciclado, cujo concreto nós utilizamos esse material. Todo engenheiro desconfiado de que o entulho reciclado não funciona na construção civil é bem-vindo aqui. Pode vir aqui, testar o material, levar amostras para fazer análise. A gente tem o maior prazer em mostrar a instalação, mostrar a funcionalidade, e principalmente mostrar que é possível utilizar um material reciclado de excelente qualidade e construir um galpão ecologicamente correto como esse aqui. Foi com o entulho que a prefeitura fez a base dessa nova rua, numa área de encosta, na comunidade de Vila Coqueiral. O quanto se usou de entulho reciclado nessa obra aqui? Usou 315 caminhões de entulho reciclado, que está nessa extensão toda aqui, de 300 metros à frente, e tudo foi usado em material reciclado. E a gente está sob um aterro de 5 metros de altura. 300 metros de extensão, 5 metros de altura, é a quantidade de entulho reciclado que tem aqui? Isso. Qual é a resolução desse material numa obra como essa? Funciona? Funciona. A gente teve uma economia para os cofres da prefeitura por volta de 70 mil reais. E, além disso, esse material foi todo ensaiado, tecnicamente, de acordo com a norma, e foi todo, todos os ensaios foram aprovados, recomendando o uso. Como é que era isso daqui antes? Era horrível, horrível mesmo. Tudo esbarrancado aí, ó. O pessoal, o marido dos pessoal de idade, não podia sair de casa quando estava chovendo. Pelo menos, eu estou 100%. Estou melhorando, né? Você sabe o que eles usaram para fazer o piso? Aí não. Entulho reciclado. O que você acha? Funcionou? Nossa, funcionou legal. A reciclagem de entulho também é solução em São José do Rio Preto, a 450 quilômetros de São Paulo. Os restos da construção civil, recolhidos pelas empresas de caçambas e pelos carroceiros, têm o destino correto. A usina de reciclagem é o ponto final de um processo que começa ainda nas ruas. Os carroceiros antes não tinham um local adequado para jogar o entulho. Jogavam no terreno vazio, jogavam no terreno local, de beira no rio jogavam. Um lugar que não podia? Não podia, mas não tinha lugar. Agora, eles podem depositar o material em 17 locais públicos, que foram escolhidos para o descarte. São os chamados pontos de apoio. O material depositado nestas áreas é recolhido três vezes por semana por caminhões, que transportam o produto até a reciclagem. O destino do entulho das empresas de caçambas também mudou. As reformas e construções geram a maior parte das 700 toneladas de entulho produzidas por dia na cidade. Metade deste total é usada para aterrar terrenos, e o destino da outra parte é a usina de reciclagem. Primeiro, um banho no entulho para evitar a poeira. Depois, ele é despejado no terreno. Por dia, são recicladas aqui na usina 350 toneladas de entulho. Depois da triagem, aqui para este setor, só vêm os resíduos da construção civil. Aqui a gente encontra pedaços de pedras, tijolos, azulejos, blocos e concreto. Enfim, tudo aquilo que vai poder ser reaproveitado e que antes era descartado em terrenos baldios, em aterros clandestinos. E agora, se transformou em matéria-prima importante, que está pronta para ser utilizada. Toda a parte de alvenaria, como os tijolos, é triturada. A quantidade é tanta que o material fica acumulado em montes e serve para fazer o que eles chamam de pavimentação ecológica. Esse material é um material muito rico, porque ele tem cimento, tem cal. O que acontece com esse material? Você misturando ele com água, ele forma uma massa, como se fosse um reboque para construção. Portanto, quanto mais você usar, você coloca no chão, você pega e vai usando esse produto, melhor ele fica. Ele dá uma compactação muito boa, não forma barro nem poeira. A pavimentação já foi usada para cobrir 50 quilômetros de estradas de terra. O resultado agradou quem depende dos acessos. Antes, quando chovia, nós não conseguíamos, na realidade, chegar nas chacas. Mas agora ficou muito boa, está ótimo, está excelente. Além do material de alvenaria, o concreto também é moído para ser reutilizado. Interessante é observar, a gente até vai pegar um pouquinho aqui, que o material assim parece novo, ele parece comprado, né? Exatamente, porque é um material novo que nós estamos triturando diariamente. Nós vamos comprar isso no mercado, ele custa em torno de 35 reais um metro cúbico. Aqui na nossa usina, o custo operacional dele para ficar dessa maneira é apenas 3 reais. Agregado ao cimento e à areia, o concreto reciclado gera economia aos cofres públicos. A fábrica de artefatos é uma das partes finais do processo de reciclagem. O que é feito aqui? Aqui são feitos 18 produtos para usos diversos, né? Tais como os tubos, sinalizadores, bancos, filetes, postinhos, tampa de boca de lobo, blocos, bloquetes para piso. E tudo isso é revertido em benefício da cidade, para atender a população de baixa renda. Um exemplo da vantagem na fabricação dos materiais ilustra bem a importância da iniciativa. Nós fabricamos esse tubo aqui a 42 reais. No mercado, esse mesmo tubo é vendido a 260 reais. Nós estamos economizando aqui na movimentação da usina em torno de 1 milhão e 400 anos. O investimento para criar essa usina foi em torno de 1 milhão. Portanto, o investimento que foi feito aqui já está pago. Cada tonelada de entulho gerada na cidade custava antes 27 reais, incluídos os gastos com maquinários e funcionários para a retirada dos terrenos baldios e transporte até os aterros. Com o reaproveitamento, o processamento de cada tonelada fica em 16 reais. Quem trabalha no ramo de caçambas sentiu os efeitos da implantação do programa. Que imagem hoje a população tem de vocês? Hoje a imagem já mudou muito. Já não tem mais as pessoas correndo atrás de nós, vigiando a gente, para ver onde está jogando, isso e aquilo, denúncia. Então isso já melhorou praticamente 100%.